Batidas na Porta da Frente É o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter Argumento Mas fico sem jeito calado Ele ri Ele zomba do conto Eu chorei Porque sabe passar E eu não sei Num dia azul de verão Sinto o vento Há folhas no meu coração É o tempo Recorda o amor que perdi Ele ri Diz que somos iguais Se eu notei Pois não sabe ficar Eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinhos Sozinhos Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto Eu desperto E o tempo se roi com inveja De mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Me esquecer Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo se roi com inveja E o tempo se roi com inveja De mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso E ele não vai poder Me esquecer No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Me esquecer Se inscrever Se inscrever No fundo é um